Tem a operação contra o tráfico de drogas também no norte do estado. A polícia está tentando prender 15 pessoas em São Francisco de Itabapuana. E quem está ao vivo com a gente é o Kleber Rodrigues, está acompanhando tudo. Bom dia, como é que está a situação aí, hein? Oi, Fachel, bom dia para você, é uma ótima quinta. Fachel, a gente está exatamente em frente da delegacia aqui em São Francisco de Itabapuana, que está responsável por essa operação, a base dessa operação, para quem estão sendo trazidos os presos, até o momento, 10 presos já vieram para cá. Essa operação que acontece principalmente, Fachel, em comunidades pesqueiras. Só que hoje a pesca por aqui das forças de segurança é contra suspeitos de tráfico e associação ao tráfico. São 15 mandados de prisão e outros 17 de busca e apreensão. Essa operação começou por volta das 5h30 da manhã, como eu disse, até o momento, 10 presos. Aqui do meu lado está o promotor do GAECO, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, que está participando também dessa operação. Como é que atuava esse grupo aqui no município, promotor? Bom dia. Bom dia. O grupo atuava adquirindo drogas na cidade de Campos dos Goitacazes, fragmentava aqui em quantidades menores para vender aqui nas comunidades, principalmente nas comunidades mais do interior. E essa droga, essa compra era intermediária por um dos investigados que está preso, foi preso em outra operação ano passado e mesmo assim, mesmo preso, continuava intermediando essa compra de drogas. E como é que fica essa situação, essa ligação de presos com o lado externo? É, e infelizmente a gente precisa de uma atuação conjunta das forças de segurança para resolver esse problema. Porque aí entra corrupção de agente público, entra a questão do sinal dos celulares em volta do presídio, que poderia ser bloqueado, enfim, uma série de medidas que deveriam ser adotadas, mas a gente está aí trabalhando para que isso possa ser revertido. Muito obrigado pela entrevista. Então é isso, Fachel. Até o momento, 10 presos, a operação continua. São 15 mandados de prisão, 60 agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e também do GAECO do Ministério Público. Fachel. Muito obrigado pelas informações.